Os dois mandados de prisão foram contra dois homens por estupro de vulnerável. O primeiro caso foi registrado em 2013 e ele foi condenado a regime fechado. Já o segundo homem vai ficar em regime semiaberto. Os dois foram encaminhados para o presídio regional de Tubarão. A operação contou com o apoio da Guarda Municipal da cidade.